Agora na Liberdade, Economia e Negócios. Olá, o tema de hoje é recursos humanos. Você sabe qual é a pessoa mais preparada para aceitar uma demissão? A resposta pura e simples é aquelas que nunca foram demitidas porque sempre estudaram, inovaram e empreenderam. Pessoas que reagem mal quando uma demissão acontece geralmente são aquelas que não conseguem ter perspectiva. Entretanto, pessoas muito preparadas, que sempre estão aprendendo, inovando e não caem na mera rotina da empresa, geralmente não são demitidas e se forem, estão preparadas para inovar, empreender e encontrar uma outra ocupação. O medo das pessoas não é a demissão em si, mas o que elas farão depois de demitidas. Acadêmica Maria Eduarda Duarte para Economia e Negócios. Você ouviu Economia e Negócios, uma parceria Liberdade FM e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.